Oi turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. A Tia Mari está com muitas saudades e resolvi trazer uma leitura hoje. Vamos ler o livrinho? Qual é a cor do amor? Quem escreveu foi Linda Strachan e David Voitobis. Qual é a cor do amor? Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é verde? Não sei se isso é verdade, mas a grama é verde, então talvez o amor seja azul, disse o velho e carinhoso avô. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é azul? O tigre se deitou e rolou de costas. Não sei a resposta, meu caro amiguinho. O céu é azul. Talvez o amor seja amarelo. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é amarelo? O leãozinho abriu um olho muito cansado para brincar. Bocejou e falou. Este sol quente é amarelo. O amor não será vermelho? Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é vermelho? A arara, pousada em cima de um galho, falou. O vermelho é a cor das flores. O amor é brilhante. Portanto, é bem simples. O amor é branco. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é branco? Não, o amor não é branco, disse a zebra. Não, eu acho que o amor é tão belo que só pode ser cor de rosa. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é rosa? rosa? Gritou o flamenco. Não, não pode ser. O amor deve ser laranja, como o cor do sol à tardezinha. Desanimado e cansado, ao fim do dia, o leãozinho cinzento falou. Já sei para quem vou perguntar. Galerinha, olha só. Para quem o elefantinho cinzento vai perguntar? Despediu-se do flamenco, com suas pernas compridas, e passou pela zebra na beira do rio. O leãozinho se for de sua pedra ao sol, e o tigre saiu correndo atrás da caça. O elefantinho foi até a beira da água, e molhou a pata, e disse à sua mãe. Será que alguém sabe? Já tentei todas as cores, da grama às flores, do céu às nuvens, e até o sol lá em cima. Mas ninguém soube me dizer a cor do amor. Qual é a cor do amor? Eu lhe digo, filhote. É tão escuro como a noite, é tão brilhante como o sol. Pense numa cor, e lá está o amor. O amor é de toda cor, é tudo em todo lugar. Qual é a cor do amor? São todas as cores à nossa volta, porque nada mais importa quando você encontra o amor. E fim. E aí, galerinha? Vocês gostaram da historinha de hoje? Espero que sim. Agora vou fazer uma proposta. E vocês se lembram da nossa árvore da leitura, que está lá na nossa sala? Então, vou pedir para vocês fazerem uma folhinha registrando a parte desse livrinho que mais gostaram. Pode ser registro com palavras, frases, ou até mesmo desenhos. Que assim que a gente retornar, nós colocaremos na nossa árvore da leitura. Certo, galerinha? Fiquem com Deus. Beijinhos virtuais e tchau, tchau! Tchau! Tchau!